Me venda essa caneta. Hoje eu vou te ensinar como é que você vende qualquer coisa para qualquer pessoa a qualquer momento. Quando a gente fala de vendas e fechamento existem muitas técnicas, mas eu quero te mostrar três segredos poderosos que vão te permitir fechar qualquer venda a qualquer momento. Primeiro segredo, como é que eu faço para sair de uma commodity, de um produto que tem abundância, que todo mundo vende de maneira muito parecida no mercado cada vez mais turbulento e com mais concorrente? Primeiro segredo, as pessoas não compram por motivos lógicos, as pessoas compram por motivos emocionais. A gente justifica a compra por um motivo lógico. O que acontece? Pensa aí, alguma coisa que você queira comprar. Um carro novo ou uma casa nova ou de repente tirar as férias do teu sonho. Você concorda que não tem um motivo racional para essa aquisição? O carro novo. Se você já tem um carro, provavelmente ele já atende a função dele. Para que você quer um carro novo? Para ficar mais bonito? Para mostrar que você tem sucesso? Para mostrar que você pode ter um carro novo? Para que você quer férias? De fato, você quer descansar? Você quer ter um momento agradável junto com a sua família? Você quer ter um momento de prazer? Todas as nossas compras, elas são por motivos emocionais. A gente usa a racionalização ou a explicação do porquê que eu comprei esse carro ou essa casa ou essa caneta usando a lógica. Mas o que faz você tomar a decisão e ter o impulso de compra não é a lógica, e sim a emoção. Como é que eu levo isso para o meu negócio, Tiago? Qual que é o sentimento causado pela ausência do teu produto ou pela ausência do teu serviço? O que faz o teu cliente de noite acordar e ficar olhando para o teto? Qual é a grande preocupação ou a grande ambição ou o grande sonho que o teu cliente tem? Certa vez, num dia de fechamento, eu estava junto com um vendedor meu e a gente chegou em uma empresa, que era uma empresa de distribuição. O dono dessa empresa estava muito irritado porque uma entrega tinha chegado atrasado e ele tinha perdido um importante cliente. Depois de brigar muito tempo com os funcionários, ele veio falar comigo e com o meu vendedor. Na época, eu vendia um sistema que substituía uma planilha que ele tinha. E ele começou a me mostrar aquela planilha e sabe quando uma pessoa constrói planilhas e cria um apego com ela? Então, era esse caso, né? Eu sempre brinco que a criatura dominou o criador. E ele me mostrava aquela planilha com muito orgulho. Ele me mostrava que a planilha tinha relatório, tinha dashboard, tinha gráfico e tal. Depois de quase 40 minutos me mostrando a planilha, ele falou, e aí, o que o seu produto faz? Na mesa dele, eu percebi que tinha uma foto de um garotinho que tinha uns 3 aninhos de idade. E eu falei, cara, que bonita essa foto. Quem é? Aí ele abriu um sorrisão e falou, esse é meu filho. Falei, ah, cara, parabéns, muito bonito esse seu filho. Eu falei, cara, antes de eu te mostrar o meu produto, deixa eu te fazer algumas perguntas. Essa planilha que você acabou de me mostrar, você leva muito tempo para atualizar ela? Aí ele falou, Tiago, leva muito tempo. Falei, cara, e você precisa atualizar ela todo dia ou você pode atualizar ela uma vez por semana? Ele falou, Tiago, se eu não atualizar todo dia, no dia seguinte eu não sei o que eu tenho no stock. Entendi. Me diz uma coisa, qualquer pessoa da tua empresa pode atualizar ou só você atualiza essa planilha? Ele, Tiago, se eu deixar outras pessoas atualizarem, essas pessoas vão poder me roubar. Falei, interessante. Como você atualiza todo dia, só você pode atualizar e você não pode ficar um dia sem atualizar? Me diz uma coisa, que hora você está saindo daqui? Ele baixou assim a cabeça e falou, cara, tem dia que eu estou saindo daqui 11 horas da noite, tem hora que eu saio daqui de madrugada. Falei, cara, e me diz uma coisa, quando você chega em casa, teu filho está acordado? Ele meio que baixou assim a cabeça. Aí você fala, pô, Tiago, você foi no emocional do cara, né? E eu falei para ele o seguinte, cara, independente de eu te mostrar o meu produto, o que acontece? Eu tenho um software que vai permitir com que os teus colaboradores alimentem as informações. Eles vão registrar e eu consigo tirar um relatório que vai ser exatamente igual a essa planilha. Só que, em vez de você ter que atualizar no final do dia, o teu time vai atualizar ao longo do dia, conforme as vendas acontecem. E você vai ter essa informação em tempo real. E sabe o que acontece? Em vez de você sair daqui 11 horas da noite, você vai poder sair daqui às 3 da tarde para pegar o teu filho na creche e ainda jogar futebol com ele todos os dias. O que eu vendi? Eu não vendi um software. Eu vendi para ele mais tempo livre. Eu vendi para ele poder pegar o filho na creche. Eu vendi para ele poder ser um pai mais presente. Você concorda que emocionalmente ele tomou essa decisão? E é completamente desproporcional você tomar a decisão de investir em um software ou você poder buscar o teu filho no colégio? Exatamente sobre isso. Quando você for vender o teu produto ou o teu serviço, não seja mais um produto, mais um serviço. Pensa emocionalmente qual a diferença que você faz na vida do teu cliente e posiciona o teu produto como sendo uma ponte. Do momento que ele está ruim, desconfortável, saindo tarde do trabalho, não podendo ver o filho acordado, para o momento dos sonhos, onde ele vai poder buscar o filho na creche. Segundo segredo. As pessoas não compram para entrar em algo. Elas compram para sair de algo. O que acontece? Ninguém vai te pagar para ter mais trabalho ou mais esforço. As pessoas te pagam para resolver um problema. Quando eu saio de casa para comprar uma furadeira, eu não quero uma furadeira. Eu quero um quadro pendurado na parede. Por que é importante você entender isso? Se você trabalha em vendas, se você é empreendedor, se você é gestor de vendas, a tua remuneração é diretamente proporcional ao quão profundo você entende as dores do seu mercado. O que faz o teu cliente perder o sono? O que faz o teu cliente ficar irritado? Onde que ele está perdendo tempo ou perdendo dinheiro? Toda vez que você for falar sobre características ou sobre o seu produto, você está deixando o dinheiro na mesa. Se você mostrar para o teu cliente o caminho, a saída, de como ele sai dessa situação desconfortável e chega onde ele gostaria, você vai fazer muito mais receita. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso ter uma visão clara de quais são as dores, quais são os percalços, quais são os grandes problemas que estão afetando o meu mercado. E claramente, não falar de uma característica do meu produto, mas mostrar como o meu produto ou o meu serviço leva o meu cliente na direção da saída que ele está buscando. Terceiro e último segredo, as pessoas não compram produto, elas compram histórias. O que faz a diferença entre uma caneta Bic, que me custou 10 reais, e uma Mont Blanc, que custou 800 dólares? Por que a gente tem dois produtos que fazem a mesma coisa tendo valores tão diferentes? Histórias. Quando você conta a história, você traz a pessoa para o teu mundo. Então, como é que você leva isso para o teu negócio? Como é que você sai de uma commodity, de um produto extremamente comparável e passa a ser um produto que eu não consigo comparar e que eu consigo cobrar 100 vezes mais da média do meu mercado para o produto que eu estou vendendo? Agrega histórias. Pensa muito em qual é o teu propósito, por que você está fazendo isso. Agrega uma camada, a gente chama isso de storytelling, onde você traz o teu cliente como um personagem dessa jornada. A Growth Machine, eu não comecei a Growth simplesmente porque eu queria acelerar vendas de outros empreendedores ou porque eu queria educar o mercado em vendas. Não, eu comecei a Growth Machine porque eu quebrei em 300 mil reais. Quando eu quebrei em 300 mil reais e cheguei no fundo do poço e vi o quanto era difícil você perder o seu negócio, você ter dívidas e você não conseguir chegar onde você queria, eu comecei um movimento. Eu entendi que existiam outros negócios que precisavam de ajuda e a partir do momento que eu dominasse vendas, eu teria que deixar esse conhecimento acessível para o máximo de pessoas. Essa é a minha história. E assim surgiu uma aceleração que já transformou mais de 700 empresas em todo o Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas que tem um único objetivo, libertar o empreendedor do seu negócio e mostrar que uma empresa pode crescer muito mais quando a gente agrega método científico. Por que eu cresço mais do que a média do meu mercado? Por que eu tenho uma margem semelhante a uma margem de uma empresa de tecnologia? Porque tem história. Porque o tempo inteiro eu estou contando história. Eu não estou simplesmente vendendo um produto. Eu estou criando uma experiência onde o meu cliente é o personagem principal dessa história. Agora me conta, qual desses três segredos você vai usar para me vender essa caneta?